Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite, doutor Guaciro. Boa noite, Júnior Paziaronta. Boa noite, demais colegas de trabalho. Boa noite a todos os funcionários da casa. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, a mãe do Binga, satisfação de recebê-la aqui. Boa noite, Tiago Tarugo, Tiago Pantanal. Ei, maravilha. Boa noite, Duzinho, Serrano. Bom, chegamos ao terceiro ano do nosso mandato. Eu gostaria de deixar aqui um relato de cada ano que a gente trabalhou aqui, junto às entidades de Capivari. No primeiro ano, eu consegui restaurar a Kombi do Santa Rita, uma Kombi que estava bem danificada, esse veículo muito utilizado para levar a criançada para a escola, levar a criançada para médico, levar a criançada para o parque ecológico. Então, essa foi a conquista do primeiro ano nosso. Lógico que, tirando os recursos que a gente conseguiu. No segundo ano, consegui restaurar a Kombi da casa da criança. Também foi feita toda a manutenção que precisava ser feita, toda a parte de motor, parte de lataria, parte de iluminação, parte de freio. E amanhã, quero dar uma notícia para vocês, que eu estou entregando o terceiro veículo restaurado, que será para a antiga Casa da Sopa. Hoje, chama-se Casa Nossa Mãe. É uma fiorino, que ela não estava em boas condições, porque acredito que as entidades também sofrem um pouquinho com as verbas que vêm, com as doações que chegam. E, então, amanhã será publicado nas redes sociais a entrega desse veículo. Vai ter o antes, vai ter o depois, para a população comparar. E para dar também uma satisfação de que... Eu falei que colaboraria com as entidades da cidade com o recurso que eu recebo aqui na Câmara. Então, se somar todas as despesas que eu tive aí com as entidades e com as colaborações, eu precisaria ficar aqui uns 20 anos, mas não tem problema. O que é importante é a gente colaborar com as entidades, colaborar com a cidade, colaborar com os moradores, colaborar com quem mais precisa. Não gosto de divulgar, mas só que com quem eu converso, o pessoal fala, se você não divulgar, não vão saber. Então, a gente tem que abrir mão das vezes do que a gente pensa e divulgar, sim. Já que está fazendo, vamos divulgar. Por outro lado, agradecer a parceria do Bruno, que eu, na verdade, fiquei surpreso, porque eu sabia que esse recurso de 400 mil vinha, só que eu achava que esse ano não ia assinar, porque já estava quase terminando dezembro já, e o homem foi lá, e não é que o homem fez uma crise assinar mesmo, rapaz. Esse homem é fantástico, viu? Tem que tirar o chapéu para o Bruno mesmo. O homem é campeão de recurso. Ele, Flávio Carvalho, aqui, está difícil de competir, pelo amor de Deus. Os homens gostam da cidade mesmo, rapaz. É recurso. O presidente é de Carlos Sampaio e Brunão de Macris. E eu vou confessar que tenho muito carinho pela família Macris. Não precisava nem estar falando aqui, mas todo recurso anunciado, chega lá, o homem assina mesmo. Assina e fala, pode tirar foto aqui, manda para os seus eleitores lá, que esse recurso já está na conta. Então, dá gosto, dá gosto de pedir voto para pessoas assim. Pessoas que retribuem, igual o Bruno falou. Precisou enviar uma criança que precisava dos tratamentos lá no Hospital do Câncer e conseguiu. O Pascoal Marracini intermediou esse atendimento. Agradeço muito também ao Pascoal Marracini. Agradeço muito ao Bruno pela parceria. Agradeço a todos da casa aqui pela parceria, que sempre que eu precisei, sempre que eu precisei de informações que, às vezes, não chegavam até mim, todos foram prontos para me atender. Deixar aqui um grande abraço a todos, deixar um grande... deixar um bom... um desejo de bom fim de ano, de bom Natal para todos os moradores, para todos os companheiros de trabalho aqui, e para todos os companheiros também funcionários da casa. Um grande abraço a todos e boa noite. 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 Um grande abraço a todos e boa noite.